E salve, salve rapaziada, tô nisso aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, olha só onde estamos aqui, estamos aqui no Rebaixade Brasil Com um vídeo totalmente sem corte, cru, tá ligado? Do jeito que é feito, sem edição, sem nada Porque é o seguinte rapaziada, você já viu o titulozão aí né mano? Que é o seguinte, mano, o jogo tem uns easter eggs, mano Isso mesmo, o jogo tem um jogo que tem um easter egg E nós não estamos sabendo mano, o dono do jogo colocou um easter egg aqui no jogo Ou não, colocou dois easter eggs aqui no jogo E veio na trilhação, a gente não tava sabendo esse easter egg rapaziada O que são easter eggs? O easter egg é basicamente o easter egg da primeira pessoa, certo? Primeira pessoa do personagem, tá ligado? Você dá pra ver aí, primeira pessoa, tá ligado? Se as mãos dele aqui ó Mano, então, isso é muito bacana Geral pedia esse modo aí de easter egg aí de primeira pessoa Até eu queria também que é um modo muito bacana de easter egg no jogo né mano Primeira pessoa no personagem, se dá pra gravar vários de um top né mano Nos vídeos é real Muito bacana E o segundo easter egg mano, que eu acho que é o mais top de todos né Que agora o jogo tem modo de colisão Vou mostrar pra vocês tudo isso em primeira mão Primeira mão não Então já gravou né, fui ver agora Acabei de chegar no colégio, fui ver Então não gravou, tá ligado? O bagulho, mas não tem nada não filho É tipo É mostrar pra vocês aqui, tá ligado? Isso aí que veio pro jogo, tá ligado? A primeira pessoa e o sistema de batida Beleza rapaziada? Então vamos aqui entrar aqui no meu... Aqui no Instagram Ele postou aqui no Instagram, tá ligado? Ele postou aqui no Instagram Esse aqui veio pro jogo né E lembrando Já aproveitando esse videozão aqui Pra quem usa iPhone né mano Pra quem é iOS aí Saiu a atualização pra iOS Beleza rapaziada? Então mano, vamos lá E atualiza o jogo de vocês Pra poder atualizar né mano Galera que tá do iOS né Que não conseguiu ainda jogar ainda O game né Essa nova atualização E é o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui ó O que veio Isso mesmo Tchera Vou mostrar pra vocês o que veio aqui ó Aí ó Esse aqui é o sistema de batida certo Ele tá usando uma salveirinha aqui ó Vou meter até pra vocês escutarem aqui ó Ó Calma aí, calma aí Esse Mustang tá atirando aqui véi É filho Vou mostrar pra vocês aqui ó Ó Tá pegado também Ficou muito alto também né mano Vou mostrar pra vocês aqui ó Ó Salveirinha foi Pou Meio tô na parede Quebrou os vidros Abriu o capô Olha só como é que ficou o carro mano Depois de batida Ó Tá vendo ó Capô aberto Mano Esse aqui é um sistema novo Sistema de colisão mano Que da hora isso aqui rapaziada Olha só isso aqui Mano Você pode bater o carro Tá ligado ó Bater o carro Então o carro fica tudo quebrado Quebra a vida Quebra tudo Tá ligado Mano Isso é muito bacana mesmo véi Muito legal isso aqui ó Tipo Pelo que eu perceber Ele não enverga o carro todo Não amassa o carro todo né mano Mas ele quebra aí Meio que por E dá uma quebrada Uma boa quebrada no carro aí mano Para o menos pra desfaçar Agora tem outra novidade aqui né Que é a câmera De primeira pessoa rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui A câmera de primeira pessoa aqui ó Olha só mano Ele tá aqui no jogo ó A câmera de primeira pessoa ó Ele aperta ele ó Uma vez ó Calma aí Vai apertar Ó aperta uma vez Vou aparecer a câmera né Que é a câmera secundária aqui no jogo E a terceira que é a nova Essa daqui ó Câmera de primeira pessoa rapaziada Lembrando tudo isso é easter egg Eu vi um monte de nego Procurando Eu vi um monte de nego Tentando botar a primeira pessoa Bater o carro até umas horas No muro Na parede Pra ver se o carro batia Pra ver se o carro amassava Realmente Mas mano Tem que contar o easter egg primeiro Pra poder Fazer isso aí rapaziada Acontecer né mano Olha só Primeira pessoa do personagem ó Mano Que bacana véi Rapaziada Vocês escutaram As meninas gritando aí No vídeo aí Eu espero que vocês escutaram Mas vocês escutaram As meninas gritando aqui É porque as minhas vizinhas aqui Tudo com a boca de papagaio Não para de falar Tá ligado Meu Deus Tudo gritando Parece só umas gazelas Então não liga não Tá ligado Não liga não Se tiver um barulho de meninas gritando É porque as meninas Tão todas umas gazelas gritando ali Tá ligado Então não se preocupe lá Vamos focar aqui no vídeo aqui Fica isso aqui ó Olha só Primeira pessoa que top Mano que bacana véi Chavão mano Mano isso é a novidade ó Olha também aí ó Olha só que bacana também Isso aí rapaziada Carro batido aí ó Imagem do carro batido né Mas isso aí rapaziada Mas isso aí rapaziada Essas são as novidades Que veio pro jogo game né mano Vídeo em curto Que isso é edição Brabo Nunca gravei um vídeo pra vocês curto Vídeo em edição no PC Caramba véi Mal diferenciadão Mas isso aí rapaziada O vídeozão né mano Basicão só pra vocês verem a novidadezão Então comece a procurar mano Que comece a procura Desse easter eggzão Rapaziada Corra aí Vão atrás procurar Esse easter eggzão aí Rapaziada Tá no mapa Ele não falou o local certo Mas tá no mapa Tá algum lugar no mapa Então mano Vão geral procurar aí rapaziada Se vocês acharem mano Manda no Instagram Do Wagner Beleza Manda no Instagram do Wagner Vou mandar um salve pra você Beleza mano Se você achar Vou mandar um salve pra você Aqui no vídeo Beleza Manda no meu Instagram Wagner de YT Manda lá no meu Instagram Ou no meu Discord Manda pra mim Tá ligado E é isso aí rapaziada Se você gostou de visão Deixe que likezão Se inscreva no canal E ative o salve para poder perder Nenhum vídeo Tamo junto Valeu É nóis E foi